Estômago é preocupação. Pessoa que se sente incômodo, tem problema no estômago, é muito preocupada. A gente não conhece como que é o limão dentro do organismo, porque na boca ele é ácido, mas quando a gente ingere ele é alcalino, ele corta a acidez. Então, é um bloqueador de prótons, ele é um homeoprasal natural. Então, indicado para azia, por exemplo, é limão. E contra a preocupação é pensar positivo, porque já que vai perder tempo em pensar alguma coisa, pensa que vai dar certo, pensa que você dá conta. Tem genótipo e fenótipo, mas as doenças passadas pelos genes são poucas. A maioria é de acordo com o sentimento que a gente está, que a gente gera uma doença. É pelo emocional. Então, o fenótipo aí, que é o ambiente, às vezes o pai e a mãe são negativos, depreciaram, humilharam, criticaram, ficam falando que o filho não vai dar conta. Isso acaba sendo mais maldição do que benção. Então, às vezes a emoção vem aí do fenótipo, do ambiente. Mas se você já tem consciência que o ambiente é tóxico, às vezes você pode mudar a programação mental aí, começar a falar positivo. O contrário do que você ouviu aí, veja que não vai dar conta, que você vai dar conta. Isso é uma divina, maravilhosa expressão da vida. Então, eu acho que a maioria das doenças é uma emoção equivocada. Apendicite, por exemplo, é fezes mentais. A pessoa só pensa merda. E se mudar a forma de pensar, muda aí a palavra, o que fala, o comportamento. E a qualidade de vida é outra se o pensamento é positivo. Então, o estômago é preocupação. Indico limão, que corta a acidez. Dá uma pesquisada em citroterapia. E aqui na lista de beleza e saúde tem um vídeo sobre limão. E pensa positivo. Vai dar tudo certo. Se lá no fundo você acha que vai dar certo, é uma qualidade de vida. Mesmo se alguém na sua infância ficou falando que você não é digno, que você não é merecedor. Sim, você é bom o suficiente. Tchau, tchau, tchau.